oi eu acho que dá em galera essa aqui vou focar vou focar essa daqui eu vou focar a caramba tecou não era para ter tecado não e eu tava lá na base dos caras era só ficar só ficar bocado eu tô vacilando tô vacilando eu não podia ter imaginado que tinha um cara ali parado mano ele foi muito esperto eu achei que ele ia ficar parado ali se ele ficasse parado ia dar um balaço na cara dele calma aí que eu vou ter que dar uma campeirada pera 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 aqui tá depois de pau Não, 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 não. Tá difícil, tá difícil. Não tô conseguindo dar sequência, não tô conseguindo matar os caras. Olha isso, não acerta um tiro. Não acertou um tiro nos caras, diferente da partida passada. Tecou esse tiro? Como? Que deletada. Que deletada, meu nobre. Não, não, não. e aí e aí e aí e aí e aí faz flipar faz flipar flipou 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 nossa que bala flipou de novo pegar um monte avançado aqui tem que aproveitar esse monte avançado que a não velho me deu hs cara a mano deu ruim rapaziada eu peguei meu monte avançado e morri foda-se não rouba meio kill não pode roubar ah já era já era já era galera já era vacilei dava muito pra pegar essa partida aqui mas bobiei muito bobiei muito era nessa era nessa velho os cara pegaram um monte avançado pra mim o 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 vá véi roubaram minha kill meu deus véi sai do ponto 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 ah mano pior que dava rapaziada dava muito pra pegar nessa daqui mano esses caras saem do ponto chat cara eu comecei a matar muito no final mano eu comecei a matar muito nossa véi era essa play eu vacilei ou eu morri eu tinha morrido ali quando eu peguei avançado cara era só ter ficado mocado pô jurei que eles iam deixar eu pegar o meu no que zinho e esse mapa é pior do que aquele é firing range pra ajudar véi ah mas vou tentar sai sai a 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 não vai nascer aqui olha lá a gente já tá com 80 pontos meu time tá fazendo muito objetivo vai acabar rapidão nossa que lag vocês viram eu dei o tiro o cara morreu depois de sei lá um segundo o 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